O nosso curso de chaveiro, bacana, então a gente vai começar nesse tema aqui, a gente vai fazer uma breve introdução sobre começando aí o que que é a profissão de chaveiro. O chaveiro ele é um artesão profissional que tem como cargo a produção e manutenção de chaves e também de fechaduras, o chaveiro ele é um profissional que escolhe como quer trabalhar, pode ser em um determinado local esperando que os clientes vão até ele ou podendo atender a domicílio, prestando serviço tanto para residência quanto para pontos comerciais ou até os dois, então o chaveiro ele é essa questão da artesão, a gente fala dessa questão da artesão justamente porque ele remete a essa questão de um trabalho manual, ele cria uma chave a partir de outra, então é um trabalho artesanal e essa questão tanto de localidade quanto propriamente de também atendimento em casa, o ideal é que ele trabalhe os dois, pensando em nível de negócio, é bom que trabalhe os dois a fim de que ele possa aproveitar as melhores oportunidades do mercado, logicamente quando ele vai fazer um atendimento a domicílio ou dentro de uma empresa ou para destrancar um carro, o trabalho é bem mais caro né, então fica aí essa abertura de oportunidades do mercado. mercado. E o que que é o profissional de chaveiro? O mercado de chaveiro ele é indicado para empreendedores ou pessoas que têm esse sangue empreendedor, que buscam empregar o seu capital e força de trabalho é um negócio simples e de demanda constante, é um profissional que tem trabalho certo em qualquer lugar onde ele esteja, então independente da sua cidade, seja ela grande ou pequena existe a demanda de um chaveiro. Então o grande ponto é entender que ter essa vontade, olha não vou parar de trabalhar para os outros e vou abrir um negócio próprio que tem uma demanda alta e também que seja simples porque é um trabalho muito mais simples de se fazer certo? Então é se você tem isso, você tá querendo uma forma de trabalhar, ter uma renda, ter de fato ali uma profissão que vai te remunerar bem e que, de novo, tem trabalho em todas as cidades, porque toda cidade tem alguém perdendo uma chave, tirando cópias. Então é um trabalho que tem mão de obra, que tem demanda constante. Por quê? Porque problemas com chaves ocorrem em todo o estabelecimento. Automóveis, casas não à venda, então restrição quanto a potenciais consumidores do serviço do chaveiro. Sejam eles empresas, residências, proprietários de automóveis, etc. Então não é uma classe, você não vai atender uma determinada classe ou não, você vai atender toda e qualquer pessoa na rua pode ser o seu cliente. A partir de 18 anos ali, ela pode ser sua cliente. Por quê? Porque ela pode estar perdendo a chave. Ela pode precisar tirar uma cópia. Então todo mundo que você vai ver na rua é um potencial cliente seu, sem ter essa questão de, por exemplo, uma loja de luxo que atende só pessoas de classe alta, enfim. E o mercado para chaveiras, ele é um mercado com potencial de crescimento. Por quê? Porque a demanda, ela se deriva do quê? Quanto mais o mercado cresce, quanto mais casas são construídas, quanto mais o mercado de automóveis vende, maior a demanda. Então áreas como a construção civil e o segmento automobilístico potencializam muito a necessidade do trabalho de um chaveiro, um chaveiro profissional. Então pense aí, um prédio foi construído, 22 andares, cada um com 6 ou 8 apartamentos. todas as portas desses apartamentos, se, sei lá, vamos pensar em 7, 8 portas, todas essas portas precisam de chave. Então esse é o grande ponto, é entender que é um mercado que ele está o tempo todo em crescimento. Enquanto o país está em crescimento, ele está crescendo. Enquanto uma casa está sendo construída, será preciso de mais um chaveiro. Seja para tirar as cópias, para fazer as primeiras chaves, para tirar as cópias da chave, seja para uma chave que emperrou na porta, abriu uma fechadura, então é uma demanda extremamente alta. Então é bom que você fique atento a isso, para que você entenda o potencial desse segmento. E o trabalho diário em um quiosque de chaveiros é geralmente bem simples. O quiosque a gente fala, talvez você já pode ter visto aqueles estabelecimentos, que é até muitas vezes bem pequenininhos, que fiquem perto de áreas comerciais. E é um trabalho que pode ser feito tanto internamente como exteriormente. Nele são feitas cópias de chaves, comercialização de cadeados, mudanças de segredos, conserto de fechaduras, aberturas de veículos, unificação e feituras de chave mestre, geralmente usadas em estabelecimentos como hotéis e empresas, em que uma chave é capaz de abrir todas as portas. Então é um trabalho aí que só de você ver aqui nessa pequena introdução você já consegue ver que é muita demanda, que existe um mercado extremamente amplo. E ainda cópia de chave, por exemplo, de motos, de carros, de trator, de caminhão, mas para mudar as fechaduras das mesas é preciso uma maquinária diferente, que geralmente a gente vai encontrar em lojas específicas para os automóveis. Então caso precise mudar a fechadura de um veículo, por exemplo, aí o trabalho é diferente, por quê? Porque exige uma maquinária diferente, exige um aparato diferente para que você possa tratar esse tipo de caso. Bacana? Mas por exemplo, cópia de chave, quantos milhares de cópia de chave são feitas por dia dentro de uma cidade de 300 mil habitantes? Então é um mercado de fato gigantesco. Basicamente o chave é fixado no espaço e não sai do seu ponto quando precisa trocar fechaduras e mudar segredos. Por quê? Porque geralmente isso ocorre em momentos de emergência. Para esse serviço ele pode cobrar bem mais caro e é comum em grandes cidades um serviço de chaveiro com atendimento 24 horas. É um serviço muito solicitado em grandes cidades. Por quê? Porque a pessoa vai lá, está num centro de São Paulo, Goiânia, Brasília, alguma capital. Ele perde a chave, às vezes chega de uma festa, alguma coisa, ele perde a chave, ele vai pagar o que for preciso para entrar dentro de casa. Então muitas vezes é um trabalho muito mais rápido que uma simples cópia de chave que você tira ali no quiosque. Como geralmente os preços praticados variam de lugar para lugar, mas no geral são bem baixos. Uma grande dica é acrescentar outros trabalhos ao quiosque, tais como amolar alicates, venda de carimbos, por exemplo, além desse serviço a domicílio, que é, olha, eu atendo a domicílio, eu vou até onde está seu carro, mas o preço é mais alto. Então você pode trabalhar aí mesclando entre o trabalho dentro do quiosque e o trabalho ali, atendimento a domicílio ou a in loco, né? Onde a pessoa estiver. E também fazer os tipos, vender cadeados, você pode vender carimbos, você pode fazer a amolação de alicates, que é um trabalho também que, poxa, quantas manicures existem aí em cada cidade. Então é uma demanda que você pode estar atendendo e como elas, muitas vezes já existe meio que a cultura de quem trabalha com, como chaveiro, amolar alicates, então acaba que as pessoas já conhecem, já meio que param para ir. Não precisa de muita divulgação. Então se você agrega esse serviço, você consegue ele ter mais uma fonte de renda. Lembrando que os preços são baratos, eles podem variar de cidade para cidade, localização, etc. Mas você vai ter serviços que são bem mais caros. Bacana? Então é isso aí. A gente fez uma breve introdução aqui sobre o que é essa profissão de chaveiras, oportunidades do mercado. Na próxima aula a gente vai tratar o tema. Para deixar essa paradinha aqui, para que você fique com essa introdução, entendendo que sim, é uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade de você empreender, de você ter uma profissão onde que você não precise de, por exemplo, ter uma hora certa para poder ir trabalhar, que você tenha que bater ponto. Não, você é dono do seu negócio, um negócio simples, razoavelmente simples, que você vai ter uma infinidade, uma demanda muito grande para ser atendida. Bacana? Então é isso aí. Até o nosso próximo encontro. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!